Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigio os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história, vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Crime, futebol, música, carai Eu também não consegui fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Dari o filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, a torre de Babel Família brasileira, dois contra o mundo Pois solteira de um, promissor, vagabundo Luz, câmera e ação, gravando a cena vai O bastardo, mais um filho pardo, sem pai Rei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é Sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não entra a pé Cê disse que era bom e a sua vela ouviu Lá também tem o whisky, Red Bull Tenis, Nike, fuzil Admito, seus carros é bonito É, eu não sei fazer Internet, videocassete Os carros loucos, atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho, só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me encaixo Eu sou problema de montão de carnaval A carnaval é o vinda